Na esfera eleitoral, é preciso que a gente denuncie isto, que a gente anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto, de preferência na turma com dois, com três ministros, aí a gente faz um dois a um. E deixa de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado, é um absurdo, vossa excelência aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias, vossa excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim, a vida para vossa excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma, só ofende as pessoas, ofende as pessoas, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, nenhuma, nenhuma, é bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto, é uma coisa horrível, vossa excelência nos envergonha, vossa excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso, vossa excelência sozinho desmoraliza o tribunal, é muito ruim, é muito penoso para todos nós, temos que conviver com vossa excelência aqui, não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento, é muito feio isso, isso é um supremo tribunal federal, eu estou com a palavra, eu estou com a palavra e continuo, presidente, por favor, estou com a palavra e continuo, não, eu estou com a palavra e continuo, senhor, é a suspensa ou não? Está suspensa a sessão. Não, eu continuo com a palavra, presidente, eu continuo com a palavra, continuo com a palavra, presidente, eu vou recomendar ao ministro Barrosi que feche o seu escritório, feche o seu que estão dentro da advocacia.